Música O Papa Bento XVI, antes de morrer, escreveu E o site UOL publicou Existem organizações homossexuais em seminários católicos First I was afraid, I was petrified Keep thinking I could never leave without you by my side Then I spent all so many nights thinking how you did me wrong I grew strong I would be back to bother me Senta que lá vem heresia Lá, 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 lá Música Muito bem, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um programa Heresia do Dia Eu sou o pastor Fernando Gale e estou convidando você para se inscrever em nosso canal E se você já é inscrito, não se esqueça de ativar o sininho Dá um joinha, compartilhar, comentar, orar por nós, tá bom? Assim, você ajuda o nosso canal a ficar mais conhecido Então, Eregildo O Papa falou, está noticiado no site da UOL e em outros locais Existem organizações homossexuais dentro dos seminários católicos E é verdade mesmo, né? Eu conheço, por exemplo, dois padres Um deles uma vez me disse o seguinte Mas também você quer o quê? O pessoal mora só com homem Só vê bunda de homem Você quer que eles vão sentir atração pelo quê? Olha que absurdo, né? E um outro padre disse também Que ele lembra que quando ele fazia seminário Tinha um bispo Na região onde ele atua, né? Esse padre Que ele dava palestras lindas Aulas maravilhosas em seminários Mas quando ele terminava as aulas Ele ia para o quarto dos seminaristas E... It is raining men, aleluia! É... Agora, deixa eu falar uma coisa pra você Eu não estou dizendo com isso que a igreja católica Ensine a pessoa a ser homossexual De forma alguma Agora, nós estamos percebendo o seguinte Que nós temos um Papa emérito que faleceu Rigoroso com a doutrina bíblica Sobre essa questão de homossexualidade E nós temos aí um... Né? Um cara que caiu de paraquedas aí Que Deus me livre e guarde, gente Eu acho que se dependesse dele O próximo Papa ia ser gay Porque esse camarada é esquisito Tá? Eu até gostava dele no começo Mas algumas posturas do Papa Francisco Sinceramente Não é? Eu acho que esse Papa está de Chico com a Bíblia Não é possível um negócio desse Porque as coisas que esse camarada diz É complicado Tá? Então nós temos duas ideias totalmente opostas Uma à outra E eu elogio o comportamento do Papa Bento XVI Pelo que ele fez Por ele ter renunciado Porque realmente Esse camarada Além de ser o maior teólogo católico vivo E escrever muito bem O homem era muito culto Muito ferem Sabe? Línguas originais da Bíblia O cara era sensacional, né? Eu li muita coisa que ele escrevia Então nós temos um Um Papa emérito Rigoroso Versus um Papa Liberalzão Que diz que Deus ama todos os filhos Ok? Então você tem uma igreja católica Que não crê muito na Bíblia Interpreta a Bíblia do jeito que quer Tem uma tradição que Anula a Bíblia Para ensinar coisas que a Bíblia não ensina Agora abrir um caminho Para pessoas que vivem Vida imoral Ah, vamos receber na igreja A igreja não pode abandonar É complicado aqueles textos Então que a Bíblia fala da excomunhão Pessoas que não se arrependem De jeito nenhum Que não querem mudar de vida E é por isso que você vê A igreja católica hoje Marchando Para uma perda De identidade teológica Absurda É isso aí, né? Entendeu? Uma perda De identidade teológica Absurda Lamentável E por que isso acontece? Quanto mais você se afasta Da Bíblia Da verdade de Deus Mais você incorre em erros A gente também quer dizer Algo importante No meio protestante evangélico Também existem pastores gays A gente sabe disso Também existem pastores pedófilos A gente sabe disso Mas pelo menos As igrejas evangélicas Em sua maioria Grande maioria Elas Têm uma posição ortodoxa Quanto a isso Mas a gente percebe Que a igreja católica Está abrindo as pernas Com todo o respeito, né? Ela está abrindo as pernas Para pessoas que vivem Uma relação imoral Ok? Porque se você chega E diz assim Olha Você vive uma vida imoral Mas a igreja também Não quer perder você Então fica com a gente Traga mais gente Traga mais gente Que é só vitória Então Quem é que vai querer mudar de vida assim? Porque a disciplina Da excomunhão Ela é Para o pecador acordar Para a vida Aqui na minha cidade Tem gays Assumidos Que frequentam A igreja católica Ok? Comungam Participam da eucaristia Já vi coroinha gay E o coroinha É o cara que acessora O padre Na hora da eucaristia Na hora da missa Eu já vi padre gay Aqui na minha cidade Entendeu? Tanto é verdade Que no passado Uma vez Um padre gay aqui Machucaram o coitado No meio do canavial Sabe? E um parente meu Que foi socorrer ele Ao ficar sabendo Que ele estava machucado Você já sabe Onde é que ele estava machucado Não é no pé Não é no braço É lá mesmo Entendeu? E foi um parente meu Que foi socorrer o cara E ele dizia Que Deus é alegria Participava de carnaval Absurdo Entendeu? Antes de eu ser evangélico Por exemplo Eu quis conhecer Uma casa de prostituição Cheguei lá Tinha padre lá Pois eu falo isso Diante de meu Jesus Cristo Eu vi um padre Conhecido Nosso Da família E aí Quando eu cheguei Para Para a prostituta Que eu estava conversando Eu não tive nada Com ela ali Nada Eu só quis conhecer A casa de prostituição E A moça disse assim É Mas não é só padre Não tem pastor Que vem aqui também Eu nem convertido era Entendeu? Então Essa gente Ela está no meio Da igreja Ou afirma Fazer parte da igreja E não são coisa nenhuma Entendeu? Então Oficialmente falando A igreja católica E a igreja evangélica Eles Mostram claramente O que a bíblia diz Sobre a questão da homossexualidade Mas o problema É que Aqueles que toleram A homossexualidade Eu não estou falando De não De maltratar De maltratar Homossexual Mas eu estou falando assim Os líderes católicos Que toleram Os homossexuais É infinitamente maior Do que Protestantes Que toleram Os homossexuais E sua homossexualidade Tá? O toleram Que eu falo É o seguinte Olha Você não pode fazer isso É pecado Segundo a bíblia Entendeu? Então Então a igreja católica Ela está Se afundando Muito mais rápido Na imoralidade sexual De seus líderes Do que a igreja evangélica Que ainda se apega A bíblia De alguma forma Mas já há uma corrente Entre nós evangélicos Dizendo Para se tolerar No sentido De Não Deus é amor Vamos receber os gays Em nossas igrejas Vamos casar Homossexual Já há padres Fazendo casamento De gays E realmente É um absurdo E aí a igreja católica Hipócritamente Chega para o Camarada que casou Pela segunda vez E não Dá a Eucaristia Para ele O que é um verdadeiro Contrassenso Me desculpe É um contrassenso Bom O que que eu Tenho a ver Com a igreja católica Talvez você Esteja perguntando Eu tenho a ver Porque a igreja católica Para mim Ela Tem solução Ela precisa Retornar Ela precisa Voltar A escritura Sagrada Você entende? Então eu oro Por eles Eu oro Para que surjam Líderes católicos Alá João Paulo II Bento XVI Que retornem para a igreja católica Um líder desse Que realmente Seja Compromissado com a sã doutrina Mas que faça avanços Em direção à fé protestante Porque a fé protestante Porque a fé protestante Realmente Ela é muito mais bíblica Do que a fé católica A fé católica Ela é recheada De tradições E de Comportamentos Que não tem nada Que não tem nada a ver Com a palavra de Deus Eu por exemplo Pastor Fernando Gale Como é que eu trato Dessa questão Dos gays Tudo bem A gente Não pode Querer perder O contato Com homossexuais Porque eles são gays É óbvio Que se um dia Eu estou Vamos ler Cada um Lê um versículo Eu não vou falar Quando chegar Na vez do homossexual ler Eu vou falar Não, pula ele De jeito nenhum Não é isso Eu acho que a gente Tem que Deixar o homossexual Participar De atividades Para todos Todo mundo pode louvar Eu vou falar Para o homossexual Nós vamos louvar Mas você não louva Porque você é gay Isso seria Institucionalizar O pecado Da homossexualidade Não vou fazer Um negócio desse Claro Mas espera lá Eu não posso De forma alguma Tratar a questão Como se isso Não fosse pecado Tá Então Lamento Por ter lido A notícia E pior O Papa Bento XVI Ele contou Num livro Que vai sair agora Que vai se chamar Em italiano Que coce é Que coce é Il cristianismo Acho que é assim que fala E ele mostra Nessa história Toda Que tem bispo Para conter O desejo Homossexual De seminaristas Que tem bispo Que está permitindo Filme pornográfico Dentro dos seminários Católicos Como é que fica Como é que fica Então a questão De fugir Da fornicação É um absurdo Isso Isso é um Antrovil De devassidão Que a gente vê Na igreja católica Romana Por isso que a bíblia Fala que os pecados De Babilônia Acumularam-se Até o céu E não pense Que não há Igrejas E pastores Evangélicos E protestantes Que não fazem parte Dessa Babilônia Não Porque tem Ok Pode ter certeza Que tem Existem Uma Laia De líderes Evangélicos Que são influenciados Por conceitos Antropológicos E psicológicos Né E eles Sinceramente Acham que O que a bíblia fala Em 1 Coríntios 6 9 e 11 E Romanos 1 24 Até o 32 Não é mais válido Para nós hoje Sobre a homossexualidade É a triste realidade Que estamos vendo isso Então O Papa Eu estou vendo Alguns evangélicos Comentando Não Porque o Papa Disse isso Saiba Entre nós Guardadas as devidas proporções Esses pecados Não sei se São muito menores Do que os da Igreja Católica Em algumas regiões Guardadas as devidas proporções Há mais pastores Pedófilos Do que Padre Pedófilo Tá E pedofilia Muitas vezes tem a ver Com a homossexualidade Também Porque o pedófilo Ele usa pessoas Do mesmo sexo Às vezes Lamentável isso Então O que a gente tem que fazer? Orar pela Igreja Permanecer firme Na sã doutrina Ensinando o que a Bíblia ensina Não se deixe Aos poucos Ser moldado Pelo espírito Desse mundo Que tenta Sabe Ajustar Atualizar Como disse Um pastor Batista Atualizar a Bíblia Entendeu? Cuidado Com isso O diabo Ele não muda A cabeça das pessoas De uma vez Ele semeia Mudanças pequenas 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 Quando você vai ver Tá tudo mudado E nem percebeu Tá bom? Que Deus abençoe sua vida E nem percebeu Obrigado.